O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais uma vez, a Câmara Municipal, por que eu faço isso? Eu já falei muitas vezes, mas não custa repetir, não é? Entendendo a importância da nossa Casa Legislativa na administração do município. E ela hoje será representada por um vereador reeleito. Os telespectadores e telespectadoras que fielmente assistem ao Pensando, já devem ter percebido que desde as eleições de 15 de novembro, eu venho trazendo um vereador eleito e um novato, um eleito e um novato, inclusive duas vereadoras, eu trouxe uma eleita e uma novata. É uma forma, como são 21, e eu não posso trazer os 21, mas trago pelo menos 12, digamos assim, ao longo do ano. Nesse ano eu vou trazer um pouquinho mais, claro, desde que eles aceitem o convite, né? Porque isso aqui é um convite, a pessoa vem e se achar que deve, né? E hoje nós vamos conversar com o vereador reeleito, né? Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, esse é o tema do programa. É a tradição sendo mantida com a presença, mais uma vez, da Câmara Municipal no programa. Mas antes eu quero conversar com vocês que já tomaram uma ou duas doses da vacina contra o coronavírus. E qual é a razão dessa conversa? Nesta terça, uma pessoa amiga foi vacinada e ligou para mim, demonstrando a sua satisfação, o que é normal e faça essa terrível pandemia, não é? Quem consegue a vacina tem que estar muito satisfeito. Eu que já fui vacinado duas vezes, também sinto-me muito satisfeito. No entanto, ele me disse em seguida algo que me obrigou a dizer a ele a mesma coisa que eu vou dizer a vocês. Ele me disse, puxa vida, agora vou poder sair de casa um pouco mais despreocupado. Engano dessa pessoa, não é assim. O que eu disse a ela? A vacinação é fundamental. E acredito que só venceremos esta terrível pandemia, esse terrível vírus, quando uma grande parcela tiver sido vacinada. Eu não sei precisar quantos por cento da população, nem os próprios cientistas sabem exatamente. Uns falam 70%, outros falam 80%, mas tem que ser uma grande parcela da população. Eu estava lendo antes de vir para o programa uma matéria sobre a vacinação nos Estados Unidos. Lá eles já avançaram bem mais. É aquela história, né? País de primeiro mundo, tem muito mais grana, é mais fácil conseguir as coisas. Lá todos os 50 estados americanos vêm mostrando uma queda grande no número de internados e no número de óbitos. Então, a vacinação é o caminho. Mas, só quando nós tivermos uma grande parcela vacinada, até lá, mesmo que vacinada, temos que manter todos os cuidados possíveis. Tais como evitar aglomerações, sempre que for possível. Eu sei que nem sempre pode. Como é que você vai pedir para um trabalhador que precisa pegar um ônibus lotado de manhã para evitar aglomeração? Não tem jeito, né? Mas essas aglomerações sem necessidade, temos que evitar, sim. As máscaras são incômodas? São muito incômodas, mas temos que continuar usando. Nós não estamos usando agora, porque eu estou afastado do entrevistado. Nós estamos, pelo menos, a uns três metros um do outro. Mas, até antes de começar o programa, nós estávamos de máscara, até porque os nossos colegas, os nossos técnicos, precisavam colocar os microfones, tinha que estar perto da gente. Então, nós só tiramos agora, porque estamos afastados. É chato? É, incomoda, incomoda, sim. Mas temos que continuar usando. O uso do sabão e água é fundamental. E, se você está na rua, não deixe de carregar uma garrafinha de álcool em gel. Botou a mão em alguma coisa, procura um álcool em gel e passa na mão. Ou seja, nós temos que manter os mesmos cuidados, como se não tivéssemos sido vacinados. Até porque a ciência ainda não provou que, se vacinados, nós não somos transmissores. Isso não está provado. Pode ser que... A gente sabe que a vacina dá um grau de proteção, sim. Eu estava lendo hoje também um estudo feito, mostrando, por exemplo, que quem tomou a segunda dose da Coronavac, depois de quatro semanas, ele já tem uma proteção bem razoável. Mas não quer dizer 100%. E também não quer dizer que ele é transmissor. Então, ainda é uma vacina que tem que ser muito estudada. Ela é fundamental. A modéstia é contra a vacina de jeito nenhum, tanto é que eu tomei duas doses. A vacina é fundamental, mas ela não dá salvo conduto. Não é porque tomou a vacina que pode sair por aí sem máscara, aglomerando, fazendo festa. Não pode, minha gente. A segunda vacina é apenas mais uma proteção. E que só vai virar o jogo, acredito eu, quando a grande parcela da população tiver sido vacinada. E isso ainda vai demorar um pouco. Até porque nós não temos o IFO, o famoso insumo farmacêutico ativo, que depende de vir da Índia e da China, e lá eles estão tendo que aplicar na turma deles. A Índia está um desastre. Claro, um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem um terço da área do Brasil, vocês imaginam a situação lá. Então, eles estão dificultando a liberação desses insumos para fabricar vacina no Brasil. Então, temos que ter cuidado, minha gente. Tomou duas doses da vacina? Mesmo assim, não, deixe de tomar os cuidados. Pense que você não foi vacinado, é o melhor jeito. Tá bom? Até porque a gente sabe, eu tenho pelo menos duas pessoas amigas que receberam as duas doses e foram infectados. Nenhum dos dois veio a óbito, nenhum dos dois precisaram ir para o hospital, mas pegaram e ficaram com a Covid, né? Então, tem que ter cuidado, tá, minha gente? Recado dado, vamos ao tema da noite. É a tradição sendo mantida com a presença, mais uma vez, da Câmara Municipal no programa. E quem está falando com vocês hoje, eu tenho o prazer de recebê-lo, é um velho amigo, até meio parente, né? Um pouquinho de longe, mas meio parente. É o querido Isaac Demani, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Obrigado, Isaac, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite aos nossos telespectadores da TV Zoom, do programa Apreensão Novo Friburgo. É uma grande honra e satisfação, mais uma vez, estar aqui no programa do Primo Modesto. Nós temos aí um vínculo familiar, um pouco distante, mas não deixa de ser, né, Modesto? É, tem sim, tem sim. Então, assim, é sempre uma grande alegria poder receber um convite do Modesto, poder estar presente aqui. Muito obrigado, Modesto. É, por sinal, a primeira vez que eu estou com você após o falecimento do seu pai. É. Você sabe que seu pai trabalhou comigo. Na Renda Zarf, né? Não, senhor. Eles trabalharam no mercadinho do seu Geraldino Arouca. É mesmo, eu nem sabia. Você não sabia, lá nos anos 60. Isso aí. Ele e o irmão dele. Eu não sabia desse detalhe. Pois é. Era um molecote. É, porque logo depois, parece que em 62, ele veio para cá, chegou a trabalhar um pouco naquela fazenda de árvores da Ipu e logo após foi, entrou na Renda Zarf e trabalhou até aposentar. É, eram os dois irmãos, a Manoel... Tinha o Valdir, o Júlio... E o Júlio... E o Jesuíno, né? Jesuíno. Jesuíno. Jesuíno trabalhou mais tempo com a gente. Aham. Todos eles... Jesuíno é um, não, o único vivo é o Jesuíno. Não tinha Jesuíno, não é o único que está vivo. O Jesuíno trabalhou bastante tempo com o meu pai. Aham. O seu pai foi muito ampassã. Aham. Mas é um mercadinho que tinha ali no início, assim, nem burro. Jesuíno, não. Jesuíno trabalhou com a gente um tempão. E Jesuíno. É, para não saber... Se estiver com ele, fala com o filho do seu Geraldino, da Dona Eli, mandar um abraço para ele. Ah, eu falo sim. Pode deixar. Tá. Bem, é a primeira vez que eu converso com vocês após as eleições de 15 de novembro, e a sua reeleição. Que marcas você acredita que essa reeleição deixaram em você? Por exemplo, como foi lidar com as novas regras em meio a uma pandemia dessa, hein? Pois é, modéstia. Essa eleição, assim, ela foi muito difícil para mim, na verdade, né? Além de todas essas questões dessa terrível pandemia que a gente está vivendo, né? Nessa guerra contra esse inimigo invisível, que é esse Covid-19. Tiveram novas regras da eleição. E, assim, a situação mais agravante que teve foi a situação de papai, né? Você ainda teve o problema da saúde do seu pai no meio, né? Tive. O meu, assim, papai, a gente, assim, lutou com ele muito tempo, assim, logo uns dias antes de iniciar a campanha, na verdade, ele veio a falecer, né? E, assim, foi muito difícil, né? O papai sempre foi, assim, um grande incentivador da minha, da, da, na minhas campanhas, da minha vida pública, né? E perder ele naquele momento... Perder meu pai foi terrível de qualquer jeito. Naquele momento da campanha foi, assim, modéstia. Sinceramente, assim, desanimador, porque... É, não sei de onde você tirou a força, hein? Fiquei sem chão, cara, assim, sem norte, sem saber o que fazer, porque, assim, fez oito meses no dia 17 que ele nos deixou, né? Vai, assim, está muito recente ainda, muito dolorido ainda, né? Tem hora que a gente parece que não aconteceu ainda, né? Que eu vou chegar lá na casa dele, lá, vou encontrar ele, né? Foi muito difícil. Mas, assim, Deus abençoou que nos deu força, nos deu estratégia de lutar, de conseguir colocar, mostrar para a população o nosso trabalho, mesmo, é, diante dessa dificuldade, que foi uma situação muito difícil. E conseguimos, assim, passar para a população e conquistar uma reeleição, que eu não... É o meu terceiro mandato, mas eu não havia sido reeleito ainda, né? Aconteceu, eu fui eleito em 2008, aí assumi o mandato em 2009, em 2012 aconteceu aquela atrapalhada toda com o partido da República, à época, e com o envolvimento de dois ex-vereadores da cidade, que acabaram por anular uma convenção do nosso partido, e eu ter que brigar na justiça até o final para ser candidato. A justiça só me liberou a minha campanha, 16 dias após a eleição de 2012, já tinha passado. Aí criou-se aquele fato todo, ah, ninguém do PR é candidato, o vereador Isaac Neman não é candidato, está com o divulga-cândido lá indeferido, não teve a candidatura registrada, aquela coisa toda. E acabou que eu tive muitos votos, mesmo nesse cenário ruim. Não foram computados. Acabaram sendo computados, mas os outros candidatos do partido na época não tiveram. Não tiveram, então não ia ter nada. Aí não conseguimos atingir o quociente eleitoral e acabei sendo os vereadores mais votados na eleição de 2012, ficando fora. Aí eu desanimei, fui tocar a minha vida, falei assim, não quero saber disso mais, porque é revoltado com a injustiça que cometeram, né? Mas quando chegou em abril de 2016, aí começou aquele negócio, não, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E aquilo dá uma coceira no cara, quem gosta disso, rapaz, é uma tristeza, viu, Modesto? Eu não queria gostar de política igual eu gosto, não. Aquilo vem, 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 aquilo vai te instigando. Quando eu vi, eu estava me filiando no partido para disputar a eleição de 2016 também. Só que comecei tardio, comecei em abril de 2016. Aí começava a procurar as pessoas, não, já estou fechado com o outro, estou fechado com o outro. Falei, rapaz, o que vai dar isso, né? E Deus abençoou que eu tive... Você teve até uma boa votação, você teve quase 1.600 votos. De quase 1.600 votos. Naquele cenário foi muito bom, foi uma votação muito boa. E nessa eu fui mais votado do Partido da República, do Partido Progressista, perdão, mas num cenário totalmente diferente, né? Com a multidão de candidatos aí, de 570 e poucos candidatos. Foi uma coisa assim, fora do normal, foi uma eleição muito difícil, muito complicada. que podia se esperar qualquer resultado, viu? Mas o trabalho prevaleceu, Modesto, que é a população, soube reconhecer o trabalho que desenvolveu nesse período. É, deixa eu ver, não, nós temos tempo ainda. Durante o mandato passado, você não manteve assim um forte apoio a hoje prevê-lo, Renato Bravo, não se pode dizer que você era um daqueles vereadores que fecharam com ele e brigaram por tudo, como alguns colegas seus lá na cama fizeram. Mas também não fez nenhuma oposição ferrenha a ele. Não. Como o famoso G5, né? Isso. Você acredita que esse seu posicionamento pode ser influenciado na eleição? Acredito que sim. É porque, assim, a minha conduta, a minha postura sempre foi assim de construir. Eu dei o suporte necessário para as coisas importantes da cidade avançarem. Quando eu tive que me posicionar contrariamente, eu me posicionei. Quando eu tive que fazer denúncias e denúncias até o Ministério Público, eu fiz com relação ao governo dele. Votei contra as contas do próprio prefeito, que foram para a Câmara. Eu fui o único, na verdade, que nesse período já estava até filiado ao Partido da República. Quando entrou o julgamento das contas de 2018 do prefeito, eu votei contrário, porque há um parecer técnico apontando irregularidades, vícios insanáveis, e eu acompanhei o Tribunal de Contas do Estado nessa votação. Achei até que não ia me dar a nominata para disputar a eleição. É um risco que eu corri. Mas sempre me posicionei de acordo com a minha consciência, Modéstia. Trabalhando com seriedade, ajudei naquilo que pude ajudar e ajudei muito. Paguei o preço por isso, que muitas das vezes as pessoas não entendiam, até porque se fazia uma oposição ferrenha na Câmara, uma oposição não construtiva, que você não podia extrair nada ali que pudesse estar construindo, uma oposição por oposição, e eles acabavam, assim, adotaram naquele período uma postura de colar a cara dos vereadores que não alinhavam com o pensamento fechado deles, colar no posto como se fossem pessoas que estavam contra a população. Só que isso também não cola para a população. A população hoje está bastante informada, Modéstia, está bastante por dentro das situações, e elas veem quem trabalha e quem não trabalha para a cidade. Isso é uma coisa importante, já se for o tempo que as pessoas não eram informadas. Hoje, tem pessoas que não têm paciência de... porque a informação, se você não consegue transformá-la em conhecimento, não adianta nada. Exatamente. A informação pela informação não resolve nada, você tem que transformar em conhecimento. E tem pessoas que não têm paciência de estudar a informação e transformar em conhecimento. Só assim você fica sábio, né? De qualquer forma, você teve menos, cerca de 450 votos, que você... Isso também, em parte, eu sei que foi em função do número de candidatos, foi muito maior. Mas pode ser também que seja um pouco esse fato aí seu e de algumas pessoas, achar que você não era contra nem a favor, muito pelo contrário, né? É, mas assim, proporcionalmente, levando em consideração o número de candidatos, que foi quase o dobro, a minha votação não teve queda, né? Estou falando proporcionalmente. É claro que a gente acaba perdendo alguma coisa, né? O governo do Renato teve uma rejeição muito grande. Na verdade, eu vim no partido do ex-prefeito. E essa rejeição acaba, assim, pegou. E talvez seja, ao invés da minha votação aumentar, ela pode ter diminuído um pouco. Mas, proporcionalmente, ela não diminuiu. Ela manteve uma votação muito boa. Tanto é que eu mantive ali entre os 10, a minha votação da cidade, novamente, 10, 111, não lembro o guarda-cabeça, qual colocação eu fiquei. Mas ficou, fiquei numa colocação muito boa. Você fez mais de mil votos, né? Fiz, 1.125 votos. Nós tivemos vários vereadores que fizeram menos de mil votos. Tivemos dois que fizeram menos de 500 votos. Foi, nós temos dois que fizeram menos de 500 votos. Verdade. Que lá dentro da Câmara, você não quer dizer nada. Nada, nada. São vereadores que mesmo votam igual, o trabalho é o mesmo. O mais votado e o menos votado, o peso é o mesmo lá dentro. O mesmo, exatamente. O trabalho deles é que vão fazer, de vocês é que fazem a diferença agora. Isso aí. De qualquer forma, querendo ou não, pode ser que tenha prejudicado um pouco o fato de ter se ligado ao ex-prefeito que realmente não foi nada bem, né? Teve uma votação tipo de vereador, né? Foi uma votação muito baixa, né? Talvez aí, Modesto, a comunicação social dele talvez tenha falhado muito, porque muitas das ações positivas que aconteciam no governo, isso não era um passado para a população da forma correta, né? Ou da forma devida, ou no tempo correta, eu não sei. Houve algumas falhas. Ele mesmo foi responsável por isso. Ele também se ocultou muito dentro do gabinete. Porque ele se escondeu. Eu vou te dar um exemplo. Foi uma falha. Eu tentei várias e várias vezes. Não que ele tivesse a obrigação de vir não pensando. Mas ele tinha a obrigação de ir em outros meios de comunicação, em algum lugar. Ele queria falar só aonde ele pudesse só ele falar e ninguém contrapor. Isso não funcionou. E é uma pena porque o Renato é um ótimo morador. Sim. É uma pessoa boa. Eu não sei qual é. Ele fez uma estratégia errada. Eu acho que ele errou na estratégia também. O político não pode se esconder. Ele se isolou dentro da prefeitura e ele acabou perdendo contato com a população. Isso é um erro grave. Foi um erro grave, sim. Você não pode se esconder. Não, de maneira nenhuma. Você tem que aparecer. E não tem uma pessoa melhor para se lidar e se tratar do que o Renato. É uma pessoa boa de se lidar. Simpaticíssima. Simpático. Muito educado. Uma pessoa fina. É uma pena ele ter se isolado. Isso trouxe um prejuízo muito grande para ele. Claro. Eu não sei se foi decisão dele ou se ele ouviu o marqueteiro furado. Estamos na hora do intervalo? Vamos sim porque senão vai misturar a pergunta no meio. Marconinho, vamos um pouquinho antes, tá bom? Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com a Câmara Municipal, recebendo o vereador Isaac Demani. Isaac, como é que você avalia a atual composição da Câmara Municipal com a maioria de novatos? Claro que não é possível considerar a Priscila Pitta tão novata assim, porque ela passou por lá mesmo na condição de suprente. Mas, de qualquer forma, hoje a maioria dos 21, 11 não estavam lá. Isso provocou alguma mudança na sua forma de atuação? Para você isso não muda nada? Na verdade, eu tenho um comportamento dentro da casa com os nossos colegas vereadores e vereadoras de união e de comprometimento em ajudá-los a dar esses primeiros passos, que é tudo muito novo para eles. E eu sempre me coloquei à disposição de estar ajudando. Até hoje, quem precisa de uma ajuda... Eu sou bastante jovem ainda, Modesto, mas eu sou o segundo vereador mais antigo da casa. Eu não sou mais antigo que o nosso decano Jânio de Carvalho. Depois do Jânio, eu sou o segundo vereador mais antigo. Eu entrei lá em 2009, janeiro de 2009. Jânio entrou no mandato, parece que em 97, né? Jânio teve com o Paulo Azevedo. Acho que ele entrou em 1º de janeiro de 97, eu entrei em 1º de janeiro de 2009. Nós somos dois vereadores mais antigos. E, assim, eu tenho um trato muito diplomático com todos os vereadores ali, ajudo a todos quando preciso. Para mim, é bom, porque eu gosto de lidar com as pessoas. A gente sente, assim, e é uma coisa normal, isso já está acabando, assim, muito em segurança por parte deles, até por não conhecerem, na verdade, o trâmite da casa legislativa, né? Mas isso já são todos muito habilidosos, já está todo mundo tirando tudo de letra lá, viu, Modesto? Assim, é uma Câmara boa, uma Câmara comprometida, Modesto. Isso é muito bom. Você percebe que é uma Câmara comprometida com os interesses da nossa sociedade, com os conflitos que nascem no seio da nossa sociedade. Então, assim, tem tudo para ser uma Câmara muito boa. Mas você tem algum daqueles novatos? Você tem tido mais afinidade com um ou outro? Eu tenho, assim, a minha vizinha de gabinete, a vereadora Priscila Pitta. É, eu tenho notado que, inclusive, vocês têm feito alguma coisa ali ontem. Sim, sim, a Priscila, assim, outro dia eu falei na tribuna de você, a Priscila tem esse jeito durão, de brava, aquele negócio todo. A mulher que tem um coração que não cabe dentro do peito, né? Assim, é uma pessoa muito amorosa, muito sensível. E a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntos, como eu tenho desenvolvido com outros vereadores também. Mas, assim, a gente acabou tendo uma afinidade. Nós somos vizinhos de gabinete e está sempre um trocando ideia com o outro. E já desenvolvemos alguns trabalhos juntos. Assim, eu tenho me alinhado bastante a ela, o Max Bill também. Até o próprio Marcinho do Floreste, que agora ele saiu do G5, acabou, né? O G5 explodiu, né? Explodiu. E a gente tem desenvolvido, assim, alguns trabalhos juntos ali. Tem sido o próprio professor André, o Cláudio Leandro. Tem uma câmera bastante... O Ângelo Gaguinho, um grande companheiro que nós temos ali também. Nós temos trabalhado bem ali com todos eles. Tem sido muito bom. É, você falou dois aí que já passaram por aqui. E me impressionaram positivamente. O Ângelo Gaguinho e o Max Bill. Sim. Já passaram por aqui. E o Max Bill ainda tem uma vantagem. O Max Bill é o Botafoguense. Pois é. Então, isso é uma vantagem. Eu sei que o Botafogu está na muda, mas tem um time aí também que é metido a besta. Essa semana empatou com a chaleira lá do Chile. Então, não muda muito, não. Marconinho, bota os dados aí do lado, por favor, no ar aí. Tá? Lembra? Esquece, não. Tá bom? Isso. É, mas é assim mesmo, né? Quem é... Quem presta atenção, pega logo as coisas. É, vamos lá. Depois das eleições, considerando o retorno de dez vereadores à casa, né? Temos que lembrar que alguns não foram candidatos, né? O próprio prefeito deixou de ser vereador. Alexandre Cruz. Alexandre Cruz deixou de ser. Sérgio Lobaco. Sérgio Lobaco. Ou seja, a Catarina não quis mais concorrer. Mas, dos dez que voltaram, alguns nomes, logo depois se especulou alguns nomes, né? Como possíveis presidências da casa legislativa, por terem mais experiência, até porque não era muito lógico o novato, né? Um desoutro. Pato Novo não mergulha a fundo, né? E o seu nome foi especulado. Inclusive, eu vi o seu nome sendo especulado, com talvez um candidato. E, no final das contas, você não apareceu entre os dois candidatos, né? Que foi o atual presidente e o Marcinho. O Hélito Moreira e o Marcinho. Você não se interessou? O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu? Eu até pensei na possibilidade de disputar. Na verdade, eu fui procurado por alguns vereadores para isso, nesse sentido. Mas, houve-se uma articulação muito estratégica por parte do Hélito, né? E acabou pesando contra mim. Aí, sim, acabou atrapalhando um pouco a situação de eu estar no PP. Porque o Hélito, habilidosamente, colou a minha imagem do Renato e disse que ficaria mal para todo mundo se votasse em mim, porque eu era o do Renato. E que eu estaria, por ter, sim, um vínculo de amizade com o próprio prefeito Johnny Maico, eu estaria, tipo assim, alinhado com o governo e trazendo um prejuízo à Câmara Municipal. Ele acabou colando isso. Como os novatos não me conheciam, que realmente não me conheciam, eles acabaram acreditando no vereador, o Hélito, e comprando a ideia dele ali, alinhando para a situação da presidência. Eu soube reconhecer isso. Ele foi mais habilidoso que eu nessa estratégia. E aí, nós nos deparamos com dois candidatos que, em tese, poderiam ganhar. E nós fizemos a escolha daquele que nós achávamos que era mais interessante naquele momento para gerir a casa, né? O vereador Marcinho tinha aquele posicionamento dele radical demais. E nós acabamos... Eu, no meu entendimento... É, mas o Hélito também não fica atrás, né? É. Mas aí, pois é. Mas não era igual, né? Ali... Mas depois que assumiu... Ali... Ali... Eu não estou fazendo crítica, não, porque eu acho que é importante ter oposição, sim. Não, sim. Uma casa legislativa sem oposição não funciona. Alguém tem que chegar e dizer, ó, quem é que vai botar o sino no pescoço do gato, né? Então, mas os dois, se a gente analisar no G5, um comprava gasolina e o outro tacava fogo, né? Então, aí nós tivemos que escolher dentro dessas temperanças... Que era o que era mais bombeiro dos dois. É, isso aí. E a gente acabou optando por o Hélito, que está implementando o ritmo de trabalho dele ainda, né? É. E eu torço para que dê certo, que até é porque eu votei nele também para presidente, né? Acabou sendo a minha opção de voto para presidente. E a gente está torcendo para que dê certo. Tem desenvolvido um trabalho na Câmara, devolveu agora recentemente para ajudar o governo municipal nesse foco aí da pandemia. Conversamos e decidimos lá devolver já meio milhão de reais para poder ajudar de alguma forma de economias que já tinham sido feitas na Câmara. Se pesou lá, balançou, puxou para lá e pela cá, falou dá para devolver, dá. Então devolva-se logo de uma vez nesse início aí uma parte do dinheiro para a Prefeitura e que vai estar implementando o trabalho dele lá e a gente torce para que dê certo. Você sabe que existe um movimento aí de coleta de assinatura, um projeto popular de baixar a... Repasse da Câmara. Repasse. E eu já assinei, porque eu considero exageradamente 6% de mais. É, eu vou... Se passar na Câmara, eu voto contrário, Modesto. Eu não concordo. Eu devolvo-se o dinheiro que sobrar agora. Se reduzir, se houver necessidade, depois ele não vai conseguir aumentar. Mas eu sou... Mas eu sou... Para mim, 6% é demais. Eu estou falando que você está aqui e eu não sei se você sabe que eu sou bem frango. Não, então eu também... Eu já assinei. Tem gente que tem medo de se posicionar. Eu já estou... Eu já assinei. Eu já assinei. Se conseguir a assinatura e chegar na Câmara, o meu voto, o meu posicionamento salvo. Se eu for convencido até lá, hoje, se entrasse hoje, eu votaria contrário. Pode ser o seguinte, se for para a rua fazer movimento, eu vou. Não, mas já está... Isso está rodando já na internet. Já, inclusive, eu já até recebi. Já assinei. Já assinei. E se tiver que fazer barulho na rua, eu vou. Isso mesmo. Eu acho que seja demais. Não, mas tem que ser assim mesmo. Eu sempre falo, eu tenho maior carinho por vocês, mas isso não quer dizer que eu concordo com tudo. Claro, claro. Claro, claro. Agora, uma coisa que chamou a atenção, e você agora mais ou menos deixou uma explicação, que eu fiquei me perguntando. Na composição da mesa diretora, se pegou três veteranos e dois novatos. Eu acho até legal. Eu acho que foi legal que se levasse dois novatos para a mesa diretora, para que eles peguem em cancha, né? Experiência. A verdade é a seguinte, na vida tudo tem uma iniciação. A vida, o nosso nascimento é uma iniciação. Então, é importante que se misture a experiência. É o que eu costumo falar, você pega um time de futebol vitorioso, ele costuma ter uma garotada que corre, mas tem sempre dois, três experientes que fala para a garotada. Corre para aqui, corre para lá, que é melhor. Então, achei legal a montagem da mesa diretora, ter três vereadores experientes e dois novatos. Mas você não está no meio deles, também não te interessou fazer parte da mesa? Não, mesa diretora não me conhece. Eu já fui secretário da casa em dois períodos, né? Fui segundo secretário, fui o primeiro secretário. Mas, assim, eu não tenho esse interesse em estar na mesa, a não ser que seja na presidência da casa, né? Aí é outra situação. Fora isso, eu não tenho, assim, não almejo estar sentado lá. Eu acabo sendo eleito em todo o mandato presidente da CCJ, né? Eu recebo essa confiança. É, você já parece que é meio dono da CCJ, né? Pois é, mas, assim, não é por imposição alguma. É, você primeiro vai ser advogado, isso já ajuda. Sim, ajuda e acabam confiando no trabalho que eu faço, né? Por isso que é bom, assim, a gente desenvolve um bom trabalho e isso vira uma marca, né? Porque sempre quando eu entro, todo mundo fazendo a presidência da CCJ tem que ser Isaac, trata todos os projetos iguais, não prende projetos de ninguém, não toma posicionamento pessoal para poder prejudicar. Porque eu sempre fiz isso no meu trabalho, sempre foi assim, e acabo ganhando a confiança. E quando entro, isso acaba acontecendo lá e eles, por unanimidade, acabam sempre me elegendo presidente da CCJ. Aí eu vou para a mesa, não aspiro, não tenho essa vontade de estar fazendo composição da mesa, a não ser que fosse a presidência, que aí é diferente, aí a gente pode pensar nisso. É, sem querer desmerecer qualquer cargo da mesa, mas entendo eu que ser presidente da CCJ, tirando a presidência da carga, é o segundo cargo mais importante. Sim, o segundo cargo mais importante da casa, com certeza. Porque se o presidente da CCJ quiser travar a vida dos outros, trava. É. E do próprio executivo também. Trai, faz fecha. Se ele não tiver um comportamento republicano, ele pode fazer uma... é um cargo importante, sim. Para mim é o segundo cargo mais importante da casa. Verdade. Depois do presidente, claro. Ah, o vice-presidente é importante? É. Só que vice é aquilo que a gente costuma dizer, é uma expectativa de direito. Ele fica na expectativa, é verdade. Expectativa de direito. Se o titular não dá chance, ele vai ficar sentadinho do lado dos quatro anos. Dois anos, né? Dois anos, né? São dois anos só, né? E como você disse que você, o Héctor, foi mais esperto na condução, quem sabe se daqui a uma... a eleição já não está tão... já não são nem dois anos mais, né? A eleição em dezembro de ano que vem, né? Isso aí. Então, quem sabe se até lá você também já não ficou tão esperto quanto ele, como diz o outro. Bate... É verdade. Só não vou usar a mesma estratégia dele. É, até porque também não vai colar, né? Porque o pessoal já conhece, né? Então, já me poupou isso. É, o pessoal já conhece agora. Agora, você... Você falou até uma coisa interessante aí. Eu fiz um programa com o Salvador há 15 dias, comemorando 19 anos do Pensando e 21 anos da TV Zoom, né? E o primeiro Pensando, o Jânio Carvalho, de tão veterano que é na Câmara, ele estava no programa. Isso foi em 2002. Olha só, né? Para você ver, Jânio Carvalho em 2002. O Jânio entrou em 97, o primeiro de janeiro de 97. Em 2002, ele entrou em 97, mas ele repetiu o mandato de 2000. Repetiu, porque ele reelegeu em 2000. Ele foi reeleito em 2000. 2000 e assumiu o primeiro de janeiro de 2001, também o segundo mandato dele. Ele esteve aqui. Ele esteve junto com o Jânio, com o Jorge Carvalho, com o Vanozinho, com o Valentim e Salarini. Foram eles que inauguraram o Pensando na Alfre Burro. Por isso que eu falo, eu sempre trouxe a Câmara. O Jânio é um grande companheiro do nosso lá. É. O Jânio tem gente que brinca que ele aqui é meio parecido com o Marco Aurélio Mello, né? Porque, às vezes, a votação dele, você não... Ele surpreende, às vezes, nas votações dele, né? Eu não estou... Jânio, todo carinho e respeito de você. A comparação é só porque o Marco Aurélio também é uma pessoa, às vezes, imprevisível no voto, né? Agora, você já tem bastante experiência. Foram dois mandatos concluídos, você está indo para o terceiro agora. Como é que você pretende conduzir esse mandato ao sexto? Você já começou, né? Na verdade, você já está indo para o quinto mês, terminando para o quinto mês. Mas como é que você pretende conduzir? Eu tenho observado que você tem usado bastante as redes sociais, você tem feito parcerias de projetos com outros vereadores. Vai ser por aí, mais ou menos, o quinto mandato? O que você vai fazer? O que você acha que vai fazer de diferente se você vai fazer em relação aos mandatos anteriores? É, assim, na verdade, eu tenho que tentar estabelecer essas parcerias com os outros vereadores. Eu acho que isso é importante. Eu iniciei esse mandato, assim, trabalhando muito isso, viu, Modesto? A possibilidade de trazer em cooperação outros vereadores para a gente poder, para a coisa ter mais força, ter uma visibilidade maior. Porque, assim, não tem preocupação. Eu falo para eles lá uma coisa que é uma realidade. Eu falo assim, nós não somos adversários. Eu falo assim, você não é meu adversário. Eu falo assim, Nova Friburgo tem 150 mil eleitores. Eu não tenho necessidade de tentar dar rasteira ou furar o olho de ninguém aqui. Eu prefiro trabalhar alinhado junto com você para uma coisa que dê sucesso, porque o fruto do trabalho vai acontecer lá na frente naturalmente. Quem planta vai colher, né? Exatamente. Se plantar vento, colhe tempestade. Se plantar brancos frutos, colhe boa fruta. Boa coisa. E, assim, a gente não é inimigo, não é adversário. Não tem, vai chegar um momento que um determinado eleitor vai ficar dividido em votar em mim e votar em outro eleitor. Isso é normal. Isso vai acontecer. Só que são 150 mil eleitores. Aí vão cento e poucos mil lá na urna. E a gente, quantos votos nós precisamos para nos eleger? Não é verdade? Então, assim, eu prefiro construir, fazer um trabalho de construção. Eu tenho feito isso. E todos vão colher os frutos lá na frente. Eu acredito nisso. Frutos bons, né? Que a gente tem que procurar fazer um bom trabalho. E eu vou levar nessa linha. Tem alguns sonhos que eu tenho corrido atrás para tentar conquistar. Estou trabalhando lá junto com a nossa querida Dorinha, da APAI, o Walter Mello. Tentando tirar do papel um sonho, que é a construção de uma casa azul em Nova Friburgo, que é um centro de atendimento autista e às famílias. Consegui agora, recentemente, com o deputado Luiz Antônio, ele fez a indicação de uma emenda parlamentar de um milhão de reais para a APAI, para a gente poder tentar tirar esse papel e concretizar esse sonho. Que é uma luta que eu tenho. São coisas que eu tenho que, se eu conseguir realizar, se realizar, vou estar realizado pessoalmente e como um homem público, de uma maneira muito gratificante. Eu vou continuar trabalhando nisso. Eu tenho levantado essa bandeira do autista. Tenho feito alguns projetos de lei importantes relacionados aos autistas e às suas famílias. e tenho conseguido implementá-los. Assim, eu vou continuar lutando nessa área. Na defesa das pessoas portadoras de deficiências especiais, lutando na parte da defesa do consumidor também, que eu sempre, é uma bandeira que eu tenho, venho trabalhando muito sobre isso. E buscar ajuda executiva que atenda os clamores da nossa sociedade, que são muitos. Eu tenho essa linha de trabalho. Inclusive estou sendo copiado por aqueles que me criticavam, Modesto. É bom isso, não é? Quando você pega um cara lá, ele se elegeu, mas se elegeu criticando o trabalho da gente. E hoje você vê que ele copia y litro do trabalho que eu faço. Dá uma satisfação, não dá? Claro, claro. Porque eu sei que eu estava no caminho certo. O caminho errado era o dele. Mas ele tanto, ele reconheceu isso, que hoje ele faz o que eu faço. Só assim mesmo. Você falou numa pessoa aí que eu adoro de paixão. Ela esteve aqui tem menos de um mês. O trabalho que a Adora faz em Friburgo é fantástico. Merece todo o nosso respeito e toda a ajuda possível. Eu tive a honra de denominar Praça da Pai, aquela área pública ali, onde era a antiga Curva do Ferro Velho, que falava que era a Curva do Ferro Velho em Duas Pedras. Aquele espaço ali, por lei municipal, foi denominado Praça da Pai. É uma homenagem que a gente faz ao nosso querido da Pai, que completou 42 anos. Isso. Falei em homenagem. Muita gente que está aí do outro lado da telinha. Faz favor, Marcorinho, foca bem o Isaac Demani. E eu vou pedir ao nosso querido amigo Pablo Machado, que está me ajudando hoje. É um privilégio. Dá um zoom aqui. Dá um close naquela camisa ali. Muita gente não a conhece. Mas essa camisa, está vendo essa bela camisa? SFC Serrano Futebol Clube. Quem tem a minha idade, passou dos 60 anos, teve o privilégio de ver um campeonato municipal que era muito disputado, e o Serrano Futebol Clube, era um clube tinhoso para você ganhar dele naquele estádio ali, em Olaria ali, acho que era na Vicente Sobrinha. Ganhar ali dentro. Meu pai sempre foi ligado ao futebol. Meu pai foi sorte do Serrano também. Meu pai chegou no início e já mudou para Friburgo, já estava em final de carreira, mas ele chegou a jogar no Serrano há algum tempo, ele ponta esquerda no Serrano. Mas o Serrano fez aniversário de hoje, é 21 de abril, junto com o Olaria. Ele faz 21 de abril, é. Então o Serrano foi uma marca de uma época que o Futebol tinha futebol. Futebol tinha futebol, tanto é que a seleção friburguense foi campeã estadual. Na época o Rio de Janeiro era Distrito Federal, depois passou a ser Estado da Guanabara. Foi penta campeã. A seleção friburguense era muito boa. O Friburgo tinha ótimos times e o Serrano era um deles. Isso aí. E já que você entrou nesse assunto, Modéstia, me permita, eu criei uma indicação legislativa, eu estou trabalhando isso junto à executiva, se criar um museu do futebol friburguense. Puxa vida, tem coisa muito boa. Tem história demais e boa do nosso futebol. Hoje eu vim em homenagem ao Serrano. Eu tenho a camisa lá da nossa seleção friburguense, que é a... A branca e preta. É, que parece a do Botafogo. Parece. Eu tenho a camisa também. Ela foi penta campeã, a nossa seleção. Se você não vier, você arranjou no mesmo lugar, né? Lá na Luísa da Libanesa. Exatamente, Casa Libanesa. É a nossa amiga Luísa. Lá na nossa liga de esportiva friburguense. Está lá, ó. Penta campeã, a última vez em 72. O Serrano acabou. Muita gente não sabe. Então a gente tem que criar o Museu do Futebol. Tem muita gente... Nós temos a história viva ainda, circulando entre nós. Muitas fotos antigas. Verdade. O Serrano, quando fundiu com o Fluminense, criou o nosso friburguense. Foi. Não é verdade? É. Aí, se você me permite, quando houve essa fusão, alguns sócios lá do Serrano se sentiram desprestigiados lá no nosso friburguense, porque se elitizou um pouco e eles, pessoas mais simples, se acharam ali desprestigiados, modésticos. Criaram o nosso roqueano, que acabou de completar 68 anos de idade. Então, assim, a história do nosso futebol é muito rica e a gente tem que valorizar isso e fazer com que as gerações mais novas possam ter esse aprendizado. Tivemos o time de conselheiros, do Filó, Esperança, o Novo Futebol Clube. Nós tivemos uma primeira divisão forte e uma segunda divisão fortíssima. Era muito bom. O nosso futebol é riquíssimo. É riquíssimo, sim. Esse museu tinha que ser criado pelo Executivo aí, para a gente poder manter viva essa história, essas histórias tão bonitas que nós temos no nosso futebol friburguense. Eu tive o privilégio de viver esse futebol. Meu pai era torcedor fanático, cansava de os domingos ir lá para o... Tudo quando tinha jogo. O Bom Jardim disputava o campeonato local. Isso aí. Também teve timaço, o time de Bom Jardim. Uma camisa vermelha e azul, né? Isso, vermelha e azul. Bem, já me fizeram um aviso ali, o nosso amigo Pablo Machado. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos para a última e terceira parte do programa. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet Bem, estamos retornando, conversando esse bate-papo com o Isaac Demandes sobre a Câmara Municipal. Vamos falar de uma situação aqui, o Isaac, eu vou te botar numa... Eu sempre falo, todo o programa que eu faço com o político tem sempre uma pergunta que vai mexer um pouquinho, tipo mais saia justa, né? O prefeito John Michael, saiu dos bancos da Câmara Municipal, logo no seu primeiro mandato, tem que ver, ele saiu dos bancos logo no primeiro mandato dele. E foi para a cadeira número 1. E ele fazia parte daquele famoso G5, que foi uma ferrenha oposição a Renato Bravo, né? Nesses primeiros meses de mandato dele, nós estamos acompanhando uma posição um pouco maior do que o normal em governos anteriores, para quem está iniciando o governo. Eu vivo na política de Friburgo, muito de perto, desde 83. Desde que Heródo foi prefeito, eu acompanho, eu tenho mais de 40 anos que eu acompanho muito de perto a política. Muita gente até fala comigo, né? Até nesses últimos 20 anos, por causa de fazer esse programa, aí eu lido com o político do quanto é lado e mais ainda eu tenho esse conhecimento. Eu tenho observado que nesse primeiro momento, a atual Câmara Municipal tem sido mais, como diz o outro, está apelando mais no pego do prefeito. E isso aí a gente observa, a minha experiência me diz, e tem outros também que pensam assim, eu estava conversando com outro experiente político essa semana, nós estávamos trocando a mensagem de WhatsApp, ele pensa igualzinho a mim. Nós temos um grupo de vereadores que parece estar querendo dar uma forra no Johnny Michael, porque o Johnny Michael perturbou o Renato Bravo e eles estavam na situação. Eu não vou citar nome, mas você sabe que tem vereadores ali que foram reeleitos que eram coladíssima a Renato Bravo. Então parece que eles agora estão afim de dar um troco no Johnny Michael. Mas tem outra situação também, que essa me incomoda um pouco. Porque eu já conversei com dois vereadores reeleitos e eles me deixaram entender que estão insatisfeitos com o Johnny, porque o Johnny não levou para a prefeitura cabos eleitorais deles. E isso é uma coisa que eu não gosto. Aí eu pergunto a você, o Isaac Vereador, você se enquadra em alguma dessas duas situações? Está querendo dar uma forra porque ele foi oposição ou está aborrecido porque ele deixou de levar alguém seu para lá? Por isso que eu falei que uma pergunta só é justa. Para mim não tem problema. Na verdade eu tenho, se você for pegar esses primeiros quatro meses e meio de mandato, eu tenho ajudado o governo em tudo que eu posso, inclusive em tentar alertar e abrir os olhos do Johnny na situação de inabilidade política e, infelizmente, amadorismo que o cerca na gestão municipal nesse primeiro momento. Eu acredito que isso é, de fato, como já te confessaram e de fato é verdade, alguém pode estar chateado com ele por conta de uma postura que ele assumiu lá com relação a esse afastamento com a Câmara, com os vereadores, isso de fato aconteceu. Mas se eu não chamo isso de afastamento, o fato dele não querer empregar cabe eleitoral... Eu não interpreto assim, mas tem gente que interpreta que é... Mas aí eu penso o seguinte, eu tenho um caso que eu falei com a pessoa, que a pessoa estava aborrecida com o candidato, com o vereador dele, que tinha prometido a ele que o Johnny ia dar um cargo e não deu. Eu falei com o aborrecido, você que pensou errado, porque eu, como cidadão, não estou afim que você vá para a prefeitura só por causa de um favor. Exatamente. Meu dinheiro não é para isso. Agora, tem um agravante que... Isso aí, tudo que eu vou te falar aqui, que eu já falei pessoalmente com o Johnny, a situação do vice-prefeito é um agravante no governo do Johnny. O Serginho, isso eu falei com ele, e falei com o Johnny, e com outros vereadores juntos. Assim, o comportamento que ele assumiu não é um comportamento de um cara que é um homem público. Ele, infelizmente, vai ter que se lapidar e aprender muito a se comportar. Um vice-prefeito, o Modesto, ele não pode criar crise institucional de Câmara e Prefeitura toda hora, com postagem em rede social, ou falando aquilo que não... Sequer, isso é pensamento meu, sequer pensa no que está falando. Ele tem que entender que ele é o vice-prefeito da cidade, ele é o 02, ele vai entrar em ação. Quando o prefeito faltar, enquanto isso não acontecer, ele não vai entrar em ação, e ele não tem que ficar criando crise com o Johnny. Isso acabou criando uma animosidade muito grande na Câmara, porque ele falou coisa que não divide vereadores, usando o termo chulo de alguns vereadores, toda hora cria uma crise. postou, faz umas postagens loucas dizendo que falando mal de imprensa, falando mal de vereadores, tudo na véspera de votação de impeachment do prefeito. Você imagina se isso tem cabimento, um vice-prefeito fazer isso. Então, assim, o Serginho tem errado muito nesse sentido. E eu falei isso pessoalmente para ele, pedi para ele ter mais cautela, cuidado e responsabilidade no que ele fala, que agora ele não é só o Serginho da Doce Mania, não. Agora ele é o vice-prefeito de Nova Friburgo, então ele tem que se comportar como tal. Você está falando algo que nós falamos há pouco sobre o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal. Da Câmara, isso aí. Vice é expectativa. Todo mundo fala que o melhor vice-presidente que o Brasil já teve foi o José Maciel, que era vice-presidente de FHC, né? Que entrou mudo, só calado. O vice para ajudar o prefeito, o ideal é que ele não vá nem na prefeitura. Só vá lá se tiver que assumir momentaneamente um cargo, um período de férias. Mas vice-prefeito que se envolve no governo costuma fazer atrapalhada. Você está me falando uma coisa que para mim é novidade. Mas se isso está acontecendo, Serginho, você não vai ajudar nem um pouco a cidade com esse comportamento, não. Não ajuda, assim, quando eu faço essa crítica, Modéstia, eu fiz isso na presença do Johnny e do próprio Serginho. Não é que eu estou querendo, assim, levantar uma guerra com o Serginho, não. Eu estou querendo ajudar a cidade. Mas ele não cabe, ele não tem que falar. Exatamente, porque cria uma animosidade. E aí esse comportamento da Câmara, um dos motivos foi isso, cara. Houve essa queda de braço, esse mal-estar criado em algumas situações. Eu falei com ele, olha, se alguém tiver que declarar guerra à Câmara, quem tem que declarar é o Johnny. Porque se você declara, você está prejudicando ele, não está prejudicando você. O ideal é que não se declare guerra nenhum. Que não se declare guerra. A gente tem que buscar, caminhar com objetivo comum, cara. Sabe o que vai acontecer? Se vocês declararem guerra à Câmara e o prefeito declararem guerra, vai obrigar que nós todos caiamos de pau em cima de vocês. Exatamente. Então, assim, eu trabalho... Porque vocês estão lá para nos servir. Exatamente, mas o meu pensamento é esse. Por isso que eu tenho ajudado, tenho que criticar na hora que eu tenho que criticar, porque tem algumas coisas que, infelizmente, não estão caminhando bem. E eu espero, particularmente, e vou ajudar no que eu puder, que as coisas melhorem. Agora, o próprio prefeito... Mas você tem tido uma boa relação normal com ele? Você conversa com ele? Com o prefeito de Manumar, eu converso. Eu tenho um bom relacionamento com ele e trato as coisas institucionais bem com ele. Eu não tenho problema disso com ele. As críticas que eu tenho que fazer, eu faço diretamente a ele, que eu tenho essa liberdade. Mas você, por exemplo, você tem a liberdade de... Liga para ele o telefone, ele te atende? Ligo para ele, me atende. Tenho essa liberdade com ele, de criticar e chamar a atenção de alguma coisa. Olha, não faz assim não, vai dar ruim, vai dar... Eu estou tentando ajudar a Modéstia. E eu vou dizer a minha impressão que eu tenho. Ele quer dar uma guinada do que aconteceu até agora nesses primeiros quatro meses aí. Ele quer dar uma melhorada nisso. Que viu, não adianta. Ah, criou-se essa situação. Ah, Câmara e Executivo têm que caminhar separados. Não sei de onde que tiraram isso. Elas têm que ser independentes. Exatamente. Mas a Constituição determina que haja harmonia nos poderes. Exatamente. O foco tem que ser o mesmo, Modéstia. O objetivo é... Não tem como ter essa separação. Não estou dizendo... Não tem que ter essa... Talvez alguns estão chateados que falam assim. Ah, tem que participar do governo. Eu não quero participar do governo, não. Eu quero que as coisas dê certo. E para as coisas dê certo, tem muita coisa que tem que realinhar. Então, assim, isso eu tenho trabalhado para poder ajudar. Para poder ver se orientando, chamando atenção. Chamei a atenção deles e falei assim, não desprezem a experiência, não. Não desprezem a experiência. Falei assim, faça, mescre a experiência com a nova política que vocês dizem, mas não deixem de ter gente experiente que não. Que vocês vão precisar de um suporte de quem tem experiência. E hoje isso não se tem dentro do governo. A gente sabe, quem votou em Johnny Marques sabia que ele não tinha experiência no executivo. Ele tem 35 anos, então não se pode cobrar dele experiência, porque quem votou nele sabia que ele não tinha. Se você for pensar em experiência, o candidato mais experiente era o Juvenal Kondak, era o Alexandre Cruz, que tem mais experiência, o Sérgio Lobach, mas o Johnny estava no primeiro mandato de vereador. Então, ele não é culpado disso. Agora, ele esteve sentado aqui comigo, por sinal, ele foi sempre gentil. Sim. Diferente do Renato Bravo, que se escondia de mim, o Johnny, umas duas ou três vezes eu vi coisas que eu achei que não estavam legais, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu na hora, tem sido... O Johnny já foi na Câmara duas vezes. É, então, você vê que ele não tem medo de se expor, não. Isso é uma virtude. Até me aborrici muito quando um determinado vereador quis fazer show lá na frente do hospital Sertã, vem para cá, prefeito. Isso não é papel de vereador. Vereador que faz isso, eu não chamo de vereador, não posso usar nenhum nome do que eu deveria chamá-lo. Mas ele não tem se escondido. Agora, eu falei aqui... Ele é uma pessoa muito simples, ele é uma pessoa que ele ouve, assim, ele ouve... Mas eu falei, onde você está sentado aí, que eu falei com ele, que o governo precisava de mais experiência. Sim, isso precisa, eu já disse isso a ele também. Precisa de mais experiência. E, assim, eu torço para que ele ouça esses conselhos e... Ele tem que ter mais gente experiente. Ele tem que ter mais gente experiente, que saiba lidar, por exemplo, que seja... Que facilite uma boa relação com a Câmara Municipal. Sim, ele tem que ter estado. Ele tem que ter alguém, um negociador que ajude ele. E esse trato, isso não é um trato ilegal, não. Não, não, não. Uma coisa republicana. É republicana. Isso é normal. Claro. Tem que ter esse bom relacionamento, tem que ter uma pessoa que faça essa interligação. Não é troca de favores, não. Nada disso. Nada disso. Facilitar. Ele tem que ter isso. Tem que ter, sim. Isso aí tem que ter. Isso é inteligência. Exatamente. Essa inteligência política, eu espero que ele consiga. E o Serginho, você não está torcendo pelo Flamengo, não é? Ele é flamenguista, sim. Ele é flamenguista. Você, como torcedor no Maracanã, você pode falar o que você quiser. Mas, como vice-prefeito, você tem que respeitar a liturgia do cargo. E eu recomendo que a melhor coisa que tem é ajude falando pouco. Esse é o bom vice-prefeito. Não que você não possa ajudar, mas não bote fogo, não, porque não ajuda em nada. Isso que você está falando, eu já tinha ouvido falar dele que ele, às vezes, é um pouco exagerado. Talvez ele ainda não aprendeu o cargo. Na verdade, sim, vai ter que ser lapidado. Vai ter que ser lapidado. Eu não estou nem criticando ele, que os pensamentos dele são ruins, não. Que eu acredito na boa intenção, tanto dele quanto do Johnny. Mas tem coisa que vai ter que ser lapidada, vai ter que entender. Ou o Serginho tem fama de ajudar os outros aí. Então, Serginho, tem que controlar mais. Sabe qual é o problema das redes sociais? As redes sociais, se você não se controlar, ela anima o seu lado, né? Capetinha, desculpa a expressão, a ficar escrevendo. Tem pessoas, as minhas amigas, que na minha presença, são doces. Se você botar um celular na mão, eles fazem coisa. Outro dia eu chamei a atenção de um, só que quando aquela que você vai para fora, eu mandei uma mensagem, peraí, meu amigo, você parou para pensar a bobagem que você escreveu? Como assim, Modéstia? Olha lá o que você escreveu. Eu falei, ai, que mancada. Não, tem que ter muito cuidado. E agora não dá para tirar. Eu falei, claro, agora pelo tempo que está, não dá para tirar mais. Bem, você já viu que recebi o aviso de cinco minutos ali. Para terminar, que Friburgo você acha que... Está na cara. A gente sabe que, como qualquer pandemia, essa uma hora vai embora. A gente sabe que nós estamos sofrendo muito economicamente. A perda econômica é brutal. E a perda emocional é maior ainda, porque dificilmente se encontra uma família hoje que não tenha perdido alguém para a pandemia. Agora, que Friburgo você acha que nós vamos... Você acha que a gente vai ter capacidade? Não esse lado de quem perdeu, porque você que perdeu o pai recentemente sabe que isso é difícil. Só o tempo que ameniza um pouco a dor. Mas a dor, ela vai sempre existir. Mas economicamente, você acredita que a gente talvez se recupere rápido? Eu digo, pelo menos aí, rápido, quando eu falo, num período de dois, três anos, quem sabe? O que a gente tem que fazer? Pois é. É uma situação muito difícil, né? As pessoas falaram assim... Na tragédia, quando aconteceu em 2011, o Novo Friburgo se reergueu assim, assado, de fato. Mas naquele período, Modesto, a situação daquela tragédia aconteceu, foi uma coisa pontual. Foi o Novo Friburgo e outros municípios aqui, nós acabamos recebendo ajuda do Brasil inteiro. Brasil, ajuda de fora do Brasil. E assim, a gente acabou se alavancando e se reerguendo, né? A pandemia, o contrário, é uma coisa mundial. Não dá para ninguém ajudar ninguém, que está todo mundo passando... Está todo mundo matando cachorro a grito. Exatamente, todo mundo passando na mesma situação. Assim, eu tenho luta, com muita responsabilidade, eu luto desde abril do ano passado, com a questão da flexibilização, da reabertura do comércio, indústria, das nossas confecções, para dar oportunidade de trabalhar, para não haver um caos. E sempre falei assim, não é o trabalhar que aumenta o contágio. Eu sempre defendi isso e defendo isso até hoje. Assim, a nossa economia tomou um golpe muito duro, né? Mas não só a nossa. Aí, a gente está falando de Friburgo, mas isso aconteceu a nível de Brasil, né? Nós vamos conseguir não reerguer, porque o nosso povo é trabalhador, ele é aguerrido, ele é persistente, nós vamos levantar, mas não vai ser simples, não. Não, vai ser daí uns dois, três anos, para a gente começar a voltar à normalidade, o que era antes da pandemia. Vai demorar, mas nós vamos conseguir vencer. O povo nosso é trabalhador, eu acredito nisso, vamos vencer. Vamos, infelizmente, chorar, a morte de muitos não é modéstia. Porque, infelizmente, deixou de ser números. A gente falava assim, ah, morreram tantas mil pessoas, tantas milhões. Hoje não, hoje é o teu conhecido, é o teu parente. Exatamente, isso chegou no nosso ciclo de convivência. Se é o amigo, o que estudou junto, que trabalhou junto, é o parente, é o vizinho. Então, assim, a dor está do nosso lado, está apertando a gente toda hora, todo dia. A notícia é ruim. Então, assim, chegou no nosso meio, deixou de ser número, passou a ser nomes. Então, assim, isso a gente vai ter que lutar muito para conseguir ultrapassar essa questão psicológica também, dessa dor. Isso é ruim. Mas vai ter que, nós vamos ter que vencer isso aí com a ajuda de Deus, cara. É, tem muita fé em Deus. É verdade. É o caminho. E ter cuidado, né, Modesto? Ó, máscara. Isso aí. Usa máscara, minha máscara está aqui, ó. A gente está aqui porque a gente está numa distância segura. Álcool em gel. Distanciamento social não é isolamento, não, porque a pessoa tem que trabalhar. Tem, tem, é distanciar. Mas distancia, toma cuidado e cautela e só sai, se necessário, ou para um lugar seguro. Às vezes, no final de semana, eu vou comer do mato com as minhas crianças, Modesto. Não tem problema nenhum. Lá não tem perigo. Não tem problema nenhum. Ao ar livre, já se sabe que ao ar livre, não se pega isso ao ar livre, se você estiver distante. Por exemplo, se você estiver caminhando na Praça de Atulio, barro de um lado, tiver uma pessoa lá do outro lado, não vai acontecer nada. Exatamente. Tem que, nós temos que ter... Nosso problema é a aglomeração. Responsabilidade de saber que temos que todos nós fazer a nossa parte para vencermos isso. Bem, Marconinho, hoje tem cervejinha. Mais uma vez, obrigado pela minha ajuda. O Noé Tardem está aqui embaixo me perturbando com os dedinhos dele. O Noé Tardem, não, né? É o Pablo Machado, né? É o famenguista cansado de hoje. E o outro também é... É coisa de famenguista, né? O Noé também é cansado. Agradeço ao meu amigo Pablo Machado. E seus 30 segundos para o seu despedido, eu deixo de agradecer na sua presença. Modesto, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Agradeço a toda a equipe da TV Zoom, da equipe do programa Pensando Nova Friburgo. Deixar um grande abraço à nossa população. Pedir que Deus abençoe e guarde nos livros desse mal. Que possamos passar por essa doença com o menor número de perdas possíveis. Infelizmente, já foram muitas, mas vamos torcer para que isso acabe logo. E vamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, que não tem um salvador da pátria, não. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Obrigado, Modesto. É, que assim seja e você tem razão. Todos temos que ter cuidado. Eu, na semana passada, eu costumo sempre deixar um pensamento. Eu vou mudar um pouquinho hoje. No programa da semana passada, quem esteve aqui foi a Elisabeth Souza Cruz, presidente da Sessão Nova Friburgo, da UBT, da União dos Travadores Nova Friburgo. Nós falamos sobre o Chorarás, que foi mais um evento prejudicado. No dia seguinte, após a gravação do programa, ela carinhosamente postou uma trova abaixo que vou fazer a leitura, até porque não sei proclamar. E eu agradeço até o amigo Pablo Machado, que foi ele que me alertou sobre isso. Pablo que estava atento. Pode estar certo, querida Elisabeth, os jogos de Nova Friburgo estiveram no programa pelos seus méritos, até porque eles fazem parte do que eu chamo de Nova Friburgo que dá certo. Então, você veio aqui representar um evento cultural da maior importância para Nova Friburgo. Mas ela disse o seguinte na trova, eu vou falar porque eu não sei decramar. Eu agora estou pensando. Minha emoção não foi pouca. Eu aqui já estou trovando. Parabéns, Modesto Aroca. Gratidão pelo programa e pela oportunidade. O seu gesto é de quem ama o sucesso da cidade. Gratidão por tudo enfim. Pensando é o que a gente cresce e tendo amigo assim a nossa talva floresta. Eu vou ler rapidamente de novo. E agora estou pensando. Minha emoção não foi pouca. E eu aqui já estou trovando. Parabéns, Modesto Aroca. Gratidão pelo programa e pela oportunidade. O seu gesto é de quem ama o sucesso da cidade. Gratidão por tudo. Enfim, pensando é que a gente cresce e tendo amigo assim a nossa talva floresta. Beijão no coração, minha querida amiga Elisabeth Souza Cruz. Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. O que eu amo o meu coração? O que eu amo oma? Não é só o meu coração. A CIDADE NO BRASIL